Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar sobre a atualização do mundo Pokémon GO e também sobre o balanceamento dos status dos Pokémon. Vamos começar falando sobre a atualização do sistema de batalha, né? Tem algumas atualizações em questão de novos ataques, atualizações de ataques já existentes, entre outras coisas. Dois ataques foram atualizados. Mega Chifre, que é um ataque do tipo Bug, vai dar um dano maior agora dentro do jogo. Pokémon como Absol, Nidoking, Scavalier e Heracross poderão utilizar esse ataque atualizado. Troca Elétrica, um ataque do tipo Elétrico, também foi atualizado. Agora eles geram a energia um pouco mais rápido. Ou seja, o ataque é um pouco mais rápido do que anteriormente. Alguns Pokémon que tem esse ataque, por exemplo, é Raikou, Raichu, Raichu de Alola, Jolteon e Golem de Alola. Mas não é só isso, temos um novo ataque. Um ataque do tipo Lutador. Aperto Voador é o nome desse ataque. Ele é do tipo Carregado. Vamos ver quais Pokémon anais que vai colocar esse novo ataque. Além disso, outros Pokémon também vão poder aprender ataques que não podiam aprender antes. Plasso e Minion vão poder aprender Nodgrama. A evolução de Marip poderá aprender Soco Trovoada. E Masquerain vai poder aprender Jato de Bolhas. Lanturn vai poder aprender Faísca. E a evolução de Kombi vai poder aprender Cortador de Fúria e Golpe de Arca. E pra finalizar essa atualização aí, temos também ataques Legacy disponíveis de novo. Trovoada de Choque para Raichu, Trovoada de Choques e Descarga para Magneton, Presa Venenosa para Venomot, Bola Sombria para Haunter e Epino também pode aprender Bola Sombria. Essas são todas as atualizações do sistema de batalha. E créditos para imagem e para jogada excelente. Um grande abraço aí a um brasileiro que faz Infographic. Mas agora vamos para a parte aí de Datamine, que foi aí encontrado várias coisas nessa nova versão. Primeiramente galera, a Naish que tinha falado muito tempo atrás, que é o seguinte. No PVP, se o Pokémon tivesse um ataque maior do que o outro, esse que tivesse um ataque maior, seria um critério de desempate na hora que os dois estivessem apertando o ataque carregado para utilizar na batalha. Pois é, somente agora a Naish colocou em vigor isso. Até então, ela tinha anunciado já faz um tempo e agora com essa versão 0.165 entrou em vigor aí. Vamos ver se realmente alguma coisa vai mudar no PVP, já que muitos Pokémon da Liga Great é utilizado como estratégia o ataque zerado e os status de defesa e vida no máximo. Primeiramente, nessa nova versão foi encontrado muitas informações sobre anti-cheat. A Naish que parece que atualizou e aprimorou a questão de fixtures contra a trapaça. Não dá para saber exatamente o que a Naish que atualizou em questão disso, mas que foi aprimorado, foi. Além disso, temos um novo filtro. Agora você pode procurar Pokémon que evolui sem precisar de Candy. Ou seja, aquele Pokémon que você troca e depois ele não precisa mais de Candy para poder evoluir. Então você pode utilizar esse novo tipo de filtro. Em inglês, está utilizado como Trade Evolve. Vamos ver como que vai escrito em português. Será troca evoluída? Vai ser um ótimo tipo de filtro. Uma coisa simples, mas que vai mudar um pouquinho no visual do jogo, agora que o seu personagem vai ter sombra. Finalmente vamos ter sombra aí, que até então não tínhamos dentro do jogo. Além disso, vamos ter uma nova medalha. Você vai conseguir traquear quantos Pokémon você tem como melhores amigos. É interessante, né? Já temos aí uma medalha também de melhores amigos para amizade dentro do Pokémon GO. Por que não para o seu companheiro dentro do jogo? Mas não para por aí. Temos informações também sobre o GO Battle. Para quem não sabe, o GO Battle é o sistema de PVP competitivo dentro do Pokémon GO. A Naish colocou mais informações sobre esse tipo de sistema dentro do código do jogo. Então é muito provável que teremos novidades em breve sobre esse recurso. E para finalizar, temos mais uma vez falando sobre os Pokémon Shadow, a possibilidade de eles virem em ovos. A gente não sabe como que vai ser colocado isso. De repente, se você virar um Pokéstop que tem uma equipe Rocket, você ganha um ovo. Ou de repente, se você batalhar e realmente pode ganhar um ovo também. Mas vai ser uma forma interessante de você conseguir um Pokémon Shadow com um IV alto e level 20. Bom galera, essas são as informações do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, ajuda muito a fortalecer o meu trabalho. Também se inscreva no canal, é muito fácil, é de graça. Clique no botãozinho vermelho, ative as notificações. Só assim você não vai perder nada do que é postado aqui. Um grande abraço a você, até o próximo vídeo. Tchau!